Opa! E aí, de boa? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o efeito Mate, ou é Mate? Acho que Mate é alguma coisa de bebê, né? Enfim, o efeito Mate é um efeito muito bacana que vai dar um visual diferente na sua foto. E pra não fazer dois vídeos, eu vou ensinar no Photoshop e também no Lightroom. Então fica ligado, vem comigo que o vídeo de hoje tá top! Bom, já estamos aqui no Lightroom e vamos fazer o efeito Mate, ou Mate. Se chame do que quiser, vamos fazer o efeito. Primeiro você tem que editar a sua foto. Ah, Bruno, mas eu não sei editar foto no Lightroom. Eu vou deixar aqui na descrição um preset pra você baixar e aplicar na sua foto. Depois que você tiver editado a sua foto, você vai vir no painel curva de tons. É aqui que nós vamos fazer o efeito. Por padrão, o Lightroom vem desse formato aqui, ó. E você não tem muita liberdade de trabalhar com as curvas. Então você vai vir aqui no cantinho, ó. Vai clicar nesse botão e vai mudar o padrão pro modo avançado, digamos assim. E nós vamos trabalhar aplicando o efeito Mate. Deixa eu te explicar o básico aqui das curvas. Aqui nessa área estão representadas todas as áreas de sombra. Nessa área são todos os tons médios. Tudo que é meio tom tá representado nessa área. E aqui são os realces. Tudo que for altas luzes, brancos, estão representados por essa área. Então pra fazer o efeito Mate, você tem que deixar esse preto um pouquinho fosco. Então a gente vai mexer aqui na área das sombras. Eu vou criar aqui três pontinhos. Basta você clicar em qualquer ponto dessa linha. Que você vai criar uns pontinhos, ó. Vou criar três pontinhos. Vou pegar aqui, ó. Esse primeiro pontinho que já vem criado. Bem aqui no cantinho. Esse pontinho. Vou pegar e arrastar ele pra cima. Cliquei e arrastei pra cima. Você vê que o preto ali já fica um pouquinho sem contraste. Com um tom meio fosco. De novo, ó. Antes. Depois. Conforme você vai subindo, vai aumentando o nível. Isso aqui vai variar de foto pra foto. Tem foto que você vai colocar menos. Tem foto que você vai colocar mais. Então deixa eu ver aqui o nível bacana. Aqui tá ótimo. Eu vou subir mais um pouquinho esse ponto. Um pouquinho aqui nos tons médios. Pra dar mais um brilho na pele dela. E um pouquinho nos realces. Tem que tomar cuidado pra não estourar a pele da modelo. Deixa eu até baixar mais um pouquinho. Eu acho que aqui tá bom. E aqui tá o antes e o depois do efeito aplicado. Mas você pode não parar por aqui. Ainda dá pra colocar mais alguma coisa. Eu vou vir aqui no cantinho. Onde tem RGB. Eu vou clicar. E aqui o Lightroom me dá os canais separados. Vermelho, verde e azul. Eu vou vir aqui no canal do azul. Vou pegar aqui esse pontinho que já tá criado. E vou descer ele. E pegar esse pontinho aqui. E subir. Esse efeito ele vai adicionar amarelo nas altas luzes. E azul nas sombras. Vamos lá. Peguei aqui no pontinho de cima. Nos realces. E você vê que ele tá adicionando amarelo na minha foto. Vou adicionar um pouquinho. E pegar nesse pontinho de baixo. Nas sombras. E subir. E ele tá adicionando azul. Só um pouquinho. Beleza. Agora eu vou mudar pro canal do vermelho. Beleza. Aqui no vermelho. Eu vou pegar esse pontinho de cima. E não vou arrastar pra baixo. Eu vou arrastar pro lado. E vou pegar esse pontinho aqui. E arrastar pra cá também. Fazendo um movimento inverso do que a gente fez no canal do azul. Então eu vou pegar esse pontinho e arrastar. E eu vou tá adicionando vermelho nas altas luzes. Pegar esse pontinho de baixo. Arrastar. Que eu vou adicionar ciano nas sombras. Mas não pode ser muito. Não pode exagerar. Eu acho que aqui tá ótimo. E vamos ver o antes e depois do efeito aplicado. Antes. E depois. É um efeito bem bacana. Deixa sua foto com aspecto um pouco fosco. E agora vamos ver no Photoshop como é que a gente faz esse efeito. Bom. Aqui no Photoshop você pode utilizar o mesmo ajuste de curva de tons. É só clicar aqui embaixo. Selecionar curvas. E fazer o mesmo ajuste. Só que eu vou mostrar de outra forma. Porque não tem sentido eu mostrar a mesma coisa que eu acabei de mostrar no Lightroom. Então deixa eu apagar aqui. Você vai vir nesse menu. E selecionar exposição. Aqui nós temos três slides de ajuste. Exposição. Deslocamento. E correção de gama. Vamos lá. Aqui em deslocamento. Eu vou colocar em positivo. Colocar um pouquinho aqui. Mas aqui em correção de gama. Se eu clicar e arrastar. Ela vai devolvendo um pouquinho de contraste. Mas continua deixando a foto com esse aspecto um pouco fosco. E você pode aqui em exposição. Colocar um pouquinho mais de exposição. Pra dar mais um brilho na pele da modelo. E aqui tá o efeito antes e depois. Um efeito bem bacana. Muita gente do Instagram utiliza esse efeito. E é um efeito diferenciado. Que vai ficar bem bacana na sua foto. E aí? Da hora né o efeito? Então faz o seguinte. Já deixa o seu like. Porque esse vídeo merece um like né? Então deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também ativa as notificações. Porque é muito importante. Assim o YouTube vai saber que você quer mais conteúdos como esse. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram. Underline Bruno Fotos. E lá você pode acompanhar meu trabalho. E também a gente pode trocar uma ideia. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri